Samba Samba Vem a conhaça Melhor no final do rio Contando um patrese, a pala de terra Partirei o reino da terra Eu quero sonhar Ao sonho entre a mim A luz de a minha Pimenta Eu quero sonhar Melhor no caixena Hoje eu vou bagotear Hoje eu vou bagotear Eu nem gostei de sair do samba, do samba Você também pode ir pro samba, samba